TênisWay, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beat tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. TênisWay.com.br 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 Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me R.J.B.D. Vem pro time R.J.B.T. Vem pro time R.J.B. Toffee, a marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beat tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da Toffee com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. Planeta Beach Sports, um novo conceito no mundo do beat tênis. As melhores marcas você encontra aqui. Acesse nosso Instagram, arroba Planeta Beach Sports. E venha conhecer nossa loja física em Cienorte, Paraná. Acesse nosso Instagram, arroba Planeta Beach Sports. O maior complexo de beat tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Tenha mais que energia no pré-treino. Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. Meu nome é Vinícius Chaparro, sou atleta profissional de beat tênis há 11 anos. O beat tênis é um esporte muito procurado porque ele é um esporte divertido, de praia e proporciona muita qualidade de vida para quem pratica. E é aí que a esporte e a CN empreendimento se encontram, porque o foco da CN, assim como no beat, é proporcionar qualidade de vida em seus projetos. Acesse bravaocean.com.br para conhecer melhor esse projeto. Falando nisso, terá uma quadra de beat tênis por lá. Boa tarde, amantes. Boa tarde, não. Bom dia ainda, amantes, amigos do beat tênis. São 11 horas e 44 minutos. Vamos para mais uma grande partida. Dessa vez é a categoria masculina profissional de beat tênis. Quero dar um boa tarde a toda a minha equipe. Renan Staroli, Patrícia Capi. Quem não está por aqui, mas bom dia. José Rabelo, Matheus. E bom dia, Janaroca. Bom dia, João Henrique, de análise. Vamos que vamos para esse grande jogo da categoria masculina profissional de beat tênis. Bom dia, Janaroca. Muito bom dia, Evandro Rufino. Bom dia, equipe PlayBT. Bom dia, amantes, amigos do beat tênis. Bora. Estavam tanto quanto ansiosas para este confronto, viu, Evandro Rufino. Vai ser aquele confronto de tirar o fôlego. Temos em quadra aí duas duplas. Uma inédita, né, e outra já com rodagem, inclusive, juntos no circuito mundial. É, Evandro, estava ansiosa para esse momento. E bora que bora para o jogo. Vai ser um bom jogo, hein. Vai ser um bom jogo aí. Giovanni Buérez e Breno Lodi já jogam junto há algum tempo aí. Tem uma boa rodagem também já. Agora, Hugo Russo e Daniel Ola também aí, grandes atletas do cenário mundial de beat tênis. Estavam lá no Mundial Interratina. E vamos ver como vai ser esse jogo aqui na quadra central para vocês. E a outra semifinal masculina vai ser entre Gabriel Santos e João Wiesger contra Miguel Pérez e Ricardo Barone. Duas baitas, duas baitas. Grande semifinal, Janaroca. Exatamente. Giovanni Buérez e Breno Lodi, como você disse, Breno Lodi, construíram uma dupla muito sólida, né. Eles têm dado trabalho para muita gente. A exemplo do que eles fizeram em... numa cena open. Deram um trabalhão para Vini Fonte e Marco Garavini. Jogaram de igual para igual. Foi no tiebreak, foi difícil. E com muito mérito aí, depois dessa campanha deles, eles entraram no top 100 aí do ranking da ITF. Daniel Mola e Hugo Russo com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência. E também acima no ranking, ambos top 25 aí do ranking... top 30 do ranking ITF. Tanto o Hugo quanto o Mola. O Mola que a gente vê fazendo parceria aí fixa com o Léo Branco. Hugo Russo, na temporada, iniciou com o Vini Fonte. Depois passou por alguns parceiros, voltou a jogar com o irmão dele, o Gustavo Russo. Nas últimas apresentações do Hugo, assim como em Terratina, jogou com o francês Mathieu Guéganot. Então, Hugo Russo aí, vamos dizer, sem parceria fixa, né, Evandro Rufino, mas com muito beat tênis. Um jogo muito constante, Hugo Russo, o atleta aí, buscando cada vez mais a sua melhor versão. Perfeito, Janouca. Também jogou ao lado do Vinícius Chaparro também. Viajaram aí para os Estados Unidos. Fizeram final lá do BT 100, né? Isso, eles perderam para Axel e para o Ayrton Rodrigues. Exato. Então, um jogo muito bom. E fizeram final também no BT 200 em Palmas, com transmissão do Play BT. Verdade, a primeira parceria deles já foram para a final. Exatamente. Perderam aí do Alan Oliveira e do Thales Santos naquela final, mas mostrando aí o potencial da dupla, que certamente vai aparecer ainda mais juntos. Com certeza. Bom, esperança de grande, uma grande partida aqui entre esses quatro atletas. Também a outra semifinal vai ser de tirar o fôlego aí. Aqui do lado, não finalizou ainda o jogo? Está tendo ainda essa semifinal feminina? Então, eu acho que acabou. Será que acabou agora? Porque a Isadora Simões e a Lorena Melo venceram o primeiro set e estavam ganhando de 4 a 2. Aí eu não sei o que aconteceu, mas não estamos vendo o jogador em quadro agora. Pode ser que tenha acabado. Vamos observar. Acho que acabou, então, vibrando ali. Acho que acabou a vitória de Lorena Melo e Isadora Simões. Estão na final contra Isabela Garrido e Juliana Martins. Um bom jogo, hein? Uma boa final aí para a gente poder fazer a transmissão para vocês aqui. Cabeça 1 contra cabeça 2. Na teoria, deu a lógica, mas tiveram que trabalhar. Tiveram que trabalhar, tiveram que jogar. Bastante aí, principalmente a Martins e a Garrido aí que levaram o jogo para o super tiebreak. Aqui o Daniel Mola e o Hugo Russo fazendo aquela reta final de aquecimento. O Hugo Russo, que é atleta Benu Esportes, nosso patrocinador. Obrigado aí, Priscila, pela parceria. Quem ainda conhece o produto da Benu, é só lá no Instagram da Benu Esportes. E vocês vão saber tudo da mais alta qualidade dessa grande marca do bich tênis. Que é feita por uma atleta de bich tênis. Então, sabe de todas as necessidades para o conforto de uma boa roupa. Para praticar o esporte bich tênis e também outras modalidades. Bora lá, Linhares anunciando os atletas na quarta central. Dom Linhares. Número 103, o irmão da safera se chama Pedro Lott. Seu parceiro também atleta, o bairro oficial representa a Juca BT e a Arena Meio. Vem para a quadra, Giovanni Bueres. Esse traque do bolo é do Flávio Russo. Ela já era na quadra, hoje é todo bom bich tênis. A Juca BT atleta por quase número 25 do ranking mundial. O Flávio Russo. Essa terra nova é a geração. Representa o CT, Lucas Souza, atleta Kriksand. O 21 do ranking da internet vem para a quarta, Daniel Mola. É, meus amigos, atletas devidamente anunciados na quarta central. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. E vai começar, vai começar o espetáculo. Acho que escolheram sacar o guarda inteiro ali. Acho que o Hugo começa no serviço. Será que é isso? Vamos ver. É isso aí. O Hugo Russo vai começar no saque. Breno Lodi também tem boas lembranças dessa quarta central aqui, hein? No BT 200 aí, o Breno aí jogando com o Câmbia. Deu um trabalho danado. Não me lembro exatamente quem que eram os adversários. Mas, realmente, causou nessa quarta central o Breno Lodi aí. Perdeu o jogo. Mas, olha, foi como tivesse sido vitorioso. Porque com o Câmbia, praticamente, quase o jogo inteiro. Sacou demais. Foi uma baita apresentação aí pelas condições que estava o atleta. Bora lá. Hugo Russo no serviço. Outbola, 0-15. Apesar de muita qualidade do Hugo Russo, Daniel Mola, né? Evandro Rufino, não só de bichos tênis, mas também de ranking, né? Dois atletas muito bem colocados na ITF. O ponto, sintonia de dupla, né? Acaba contando demais numa partida como essa. Então, digo que sem favoritos. Sem favoritos. Se for nessa questão de sintonia, Breno Lodi e Giovanni Bueris têm uma sintonia maior. E Daniel Mola... Indiscutível. Indiscutível. Daniel Mola, atleta treinado aí pelo coach Lute Lucas Souza, que deve estar de olho na transmissão, diretamente de Rosário. Um beijo pra você, Lucas Souza. Nosso patrocinador do CT, Lucas Souza. Abraço. Obrigado pela parceria. Hugo no saque. Daniel Mola, atleta treinado. Daniel no gancho. Bela bola, bela bola. Giovanni Bueris. Já fazem a quebra de 0,40. Excelente bola. Vamos ver quem começa sacando lá. Se é o Giovanni ou o Breno Lodi. Breno Lodi com excelente sacador, hein? Atleta que acelera muito, uma velocidade de braço gigantesca. A bola dele anda, hein? Saca do menino anda. Saca na 1 é a especialidade da casa. Tem qualidade, hein? Certamente é ele que começa sacando, até porque dá dupla. Vamos dizer que ele é o sacador. Saca muito. E aí ele começa no serviço. Vamos lá. Breno Lodi. Fica na rede. 0,15. Já secamos? Já secou. Já começamos assim? Desculpa aí, Breno Lodi e todos os seus torcedores online. Sorry. Lobby, lobby. Lobby. Giovanni, coloca pra fora, coloca pra fora. Olha. Se defendeu bem demais ali. Foi no limite. O Hugo. Porque tava difícil essa bola. Escondeu bem ali o golpe, ó. O Breno soltou aquele lobby. Maroto. Outbola. O Breno no saque. Agora o saque mais colocado. Indo pro jogo. O Hugo ali na paralela, coloca pra fora. E a gente falou de sintonia, né, Evandro? Convido todo mundo a acessar o Instagram do Circuito Beat Tênis e conferirem lá o clique que Christian Caun fez do Mola e do Hugo. Uma dividida ali na linha dos três, na zona de conflito, Evandro Rufino. Olha de quem que era aquela bola. Eu não sei. Vai lá ver essa foto. Na dúvida, na dúvida. Vale a pena. Bora lá, Breno no saque. Daniel Mola chama. Foi tipo isso. É, o Hugo falou assim. É, o Hugo falou assim. Eu? Deixa. E o Daniel Mola falou, não, eu. E foi o Daniel Mola. Serviço quebrado, um a um nesse momento. Colocou pra fora, colocou pra fora essa bola, o Hugo. 0,15. 0,15. Bom saque do Daniel Mola. 15 iguais. E o Hugo Russo já tem título aqui na Arena Verde dessa etapa, hein, Evandro? Ganhou a mista junto com a Ize Garrido na sexta-feira à noite. Levou o troféu, levou o auge, levou o Milão. Levou Milão pra conta. Milão pra caixinha do casamento de Isabela Garrido e o Hugo Russo. Bela bola, bela bola. Só um tapinha no meio ali, consciente, Daniel Mola. Boa bola, boa bola, Daniel Mola. Bela, rápido, ligeiro, um passo à frente, acelerada no meio. Explodiu no Giovanni Buérez. 40,15. Boa bola do Giovanni, hein. Daniel Mola. Excelente troca dos atletas. É, excelente lobby. Giovanni acelera, deixa na rede essa bola. 2x1 nesse momento no placar. Para Daniel Mola e Hugo Russo. E é pra IBT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Vamos, time! Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beat tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. Tênisway.com.br Tênisway.com.br Tênis Way, o caminho do esporte. Giovanni Buérez no serviço, sacando em 1-2 nesse momento. Início de semifinal da categoria masculina profissional de beat tênis. É a 14ª etapa do circuito beat tênis na Arena Veiro. O circuito mais amado do Brasil. Vamos lá, Buérez no saque. Bate na fita, quinto elemento. Essa bola passa e passa assim. Desculpa ali, mas deu bom, deu bom para ele. 15-0. Out de bola. 15 iguais. Out de bola. O Breno tentou surpreender nessa curta aí. Mas essa bola saiu. Daniel Mola também que é atleta Planeta Beat Sports. Nosso patrocinador aí. Patrocina Daniel Mola. Rapaz, Daniel Mola tem de pulseira no braço ali. Não está escrito, hein? Rapaz. Ô, louco, ali está. Está pensa essa pipa, hein? Essa pipa está pensa, hein? Está pendendo para um lado ali. Que é isso? É que o braço direito não trabalha mais. É mais forte, entendeu? Aí tem que equilibrar com a pulseira ao esquerdo. Está certo. 30 iguais. Um beijo também para Isabela Souza, dona do coração de Daniel Mola. Está fazendo bonito demais lá na Argentina. Representando o Brasil pela seleção sub-18. Seleção juvenil aí liderada pelo Juca BT. Juca BT não, Juca Russo, né? Juca Russo. Um beijo para a Isa. Hoje o Pan-Americano são as finais, né, Daniel? São as finais lá, né? É. Rolando grandes jogos por lá também. Ficou na rede agora essa bola. Temos no placar nesse momento 30-40. Giovani e Breno conversam bastante ali. Momento um pouco pressionado ali o Giovani. E é play. 1, 2, 30, 40. Defesa do Daniel, mas out-bola, out-bola, out-bola. Bom smash, smash colocado. Com bastante rotação. Temos 40 iguais e é ponto decisivo do game. Fogo no parquinho nesse momento. Novamente batendo aquele papo. Buérez e Lodge. Fica na rede. Fica na rede acelerada do Breno Lodge. Essa bola não passa, não passa não. Esse 40 iguais vai para a conta de Daniel Mola e Hugo Russo. Estão na vantagem de 3 a 1 nesse primeiro set. Início de partida. É semifinal, é semifinal. É valendo vaga na grande final, senhoras e senhores. Que ainda hoje, ainda hoje essa grande final. Fui lá dar uma olhadinha, Vanderofino. Sofia Show, Júlia Nogueira, campeãs Panamericanas. Ganharam da Marcela Vita e da Vitória Marquezine. 6-1, 7-5. Parabéns, Júlia. Parabéns, Sofia. 6-1, 7-5. E parabéns também, Marcela Vita e Vitória Marquezine. Dupla agressiva demais, né? Parabéns ao Brasil. Parabéns, Alex Vingosi, capitão. Sofia Show e Júlia Nogueira, meu amigo. É, tira o porrado e bomba, hein? Tem smash, tem saque, tem volume. Realmente uma dupla poderosa, hein? Uma configuração, acho que pela primeira vez, né? Junta sim. E já deu bom, hein? Já deu um Panamericano pra conta. Deu bom demais. E ganharam de uma dupla. É a oitava melhor dupla do mundo, né? Exatamente, não é pra qualquer um, não. As duas virem em oitava posição aí no ranking. Então é uma excelente conquista aí pra Júlia Nogueira e pra Sofia Show. Sofia Show tá numa fase também, que eu vou te falar, hein? Jogando muito. Galera aí que tá nos acompanhando, começa, podem reparar aí, né? Toda vez que o Hugo vai sacar, ele vem, se ajeita, depois ele dá um passo pra frente antes de sacar, ele ajeita a areia na frente e depois ele saca. Tem todo um ritual envolvido aí, não é assim. Pega. Levanta e saca. Calma, calma, olha lá. Ele vem, olha lá, começa a ajeitar, quer ver? A hora que ele estiver pronto pra sacar, ele vai dar mais um passo pra frente ali e arrumar a areia ali. Quer ver? Vamos ver se ele faz, quer ver? Arrumou. Olha lá, agora vai. Vai lá, arrumou na frente. Agora foi curto, geralmente são dois passos, tá, galera? Pode reparar aí. Comece a prestar atenção, é dois passos pra frente, aí vai pro saque. Lobby, boa bola, hein? Daniel Mola na curta. Hum, essa bola não passa, não passa, não. Fica na rede a bola do Daniel Mola. Trinta iguais. O fogo vai pro saque. Atleta Benu no saque. Mais uma boa troca, hein? Belo volume dos atletas. Daniel Mola. Altibola, altibola, altibola. Quarenta a trinta. Três a um nesse momento. Daniel Oliveira, Carone da Cantarela e Michelle Santos. Comparecer na quadra oito. Repetindo. Na nove, Camila, sócio, Juliana, vamos. Daniela Casagrande e Natália Marchi. Logo após essa partida vai ter uma pausa, um break. E depois voltamos com a final feminina ao vivo e a cores pra vocês. Ui, deixou essa bola na rede, no saque. Tenho acompanhado. Antes disso, é quarenta iguais e é ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Rufino. É o segundo quarenta iguais da partida. Confere aí, meu amigo. Jo Henrique, Beteanálise. Confere, Evandro Rufino. Vamos ver quem leva esses quarenta iguais agora. O primeiro foi vencido pelo Daniel Mola e o Hugo Russo. Vamos ver o segundo. Vamos ver. Hugo no saque. Sim, Hugo terminar de sacar, eu vou. É, belo saque, belo saque do Hugo Russo, belo saque. O que eu ia falar é sobre essa questão do saque do Hugo. Tenho acompanhado bastante. Ele é também um atleta que tem oscilado bastante a questão do saque. Ora, você viu, ele acabou de colocar no saque anterior, no saque na rede. E agora solta um saque poderoso, consegue o ponto. Então, é um atleta que está, com certeza, na busca de uma constância maior nessa questão do saque. Não oscila tanto o Hugo Russo. Porque o mesmo ace que ele faz é ponto vencedor. Quando erra é ponto perdedor. Então, é para ele, Bete? Seu canal do Bit Tênis. Vamos, time! Amém! 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 Pit Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Bora que bora, voltamos que voltamos nesse momento. Temos no placar 015, uma boa acelerada de Daniel Mola é o nome da fera. Seu irmão ontem, o Maurício Mola fez uma boa partida aqui contra Miguel Pérez na quadra central. Um baita jogo, hein? Melhor apresentação do Maurício Mola que eu já vi, Evandro. Jogou demais. Na parte de técnica de bich tênis, na parte mental aí, comportamental, vamos dizer assim. Jogou demais. 030. Na quadra 10, na quadra 11, Eliane Maldini, Estefani Oliveira, Carolina Puparela e o Michele Santos. É, bati na fita e bati na linha essa bola, esse saque do Breno Lodge. Isso aí é treino, Jornaloco, é sorte. Olha, Evandro Rufino, a fita é precisão, a linha, não sei, que ajudou com... Acho que é precisão, né? Porque ajudou com a fita. Fita e linha. É. Qualidade, hein? É o saque, aquele joguinho do pinball, sabe? Que você joga a bolinha, vai batendo em tudo? É isso. Foi isso que aconteceu. Breno no saque. 15h30. É, fica na rede, fica na rede. 15h40. 15h40. 1-4. Soltou o braço ali o Breno. Aí foi na cruzada ali Giovanni Boeres, o antigo combination. 30h40. Agora deu bom o saque aí do Breno Lodge. O Zomal na Boeira e o Slot. Semi-final, mas primeiro profissional. As quatro duas cabeças de Chave estão disputando as semifinais. Quase número 5, daqui a pouquinho começa... Riquel Pérez, Ricardo Baroni, que na tela do João Mísica e Gabriel Santos. Mais um super jogo pra vocês. 30h40. Breno no serviço. Bom saque, bom saque do Breno Lodge. Bom saque, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Rufino. É, João Henrique. Terceiro 40 iguais. Vamos ver quem que leva. Tá 2x0 pra Daniel Mola e Gustavo e Hugo Russo. Fica na rede. O saque do Breno Lodge. E esse terceiro 40 iguais vai pra conta de Daniel Mola e Hugo Russo. 5x1, sacando pro 7, nesse momento, o atleta Daniel Mola. É, os 40 iguais fazendo diferença aí, Evandro. É, três pra conta de Mola e... E o Russo. E, Evandro? Pois é, João. Além dos 40 iguais fazendo diferença, os erros não forçados também, né? É, Daniel Mola e Hugo Russo têm apenas três erros não forçados na partida, enquanto seus adversários têm 11 erros não forçados. Olha a diferença. Olha a diferença aí. Junta aí os 40 iguais, mais essa questão dos erros não forçados. Você faz a conta aí, você vai ver quantos games já desperdiçaram aí a dupla. Bela bola, lavou! Um varigo russo! Como diz Linhares, o clã dos Russo. Tem DNA esse, hein? Tem DNA! Beijo pra toda a família Russo, Juca, Renata, Gutinho e Gustavo. Colocou nas alturas. Giovanni, defesa do Daniel Mola. Hugo, coloca essa bola no meio. Trouxe novamente pro meio. Daniel, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora. Essa bola flutuou, mas... Colocou pra fora. 15 e 30. Altibola, altibola, altibola. 15 e 40. É, boa bola, boa bola, bateu na fita aí. O quinto elemento a favor de Hugo Russo. 30 e 40. 40 iguais. Ponto decisivo do game. É o quarto, é o quarto. 40 iguais da partida. Quem será que leva? E é sete points nesse momento para Daniel Mola e... Gustavo Russo. Hugo Russo. Hugo Russo, eu falei Gustavo. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fica na rede o saque do Daniel Mola. E esse 40 iguais vai para a conta de Buérez e Lodi. E salvam o set point IFLBT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos time. Compre agora mesmo os produtos TOF e melhore seu desempenho no Beat Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Vamos ao passo right now. psychologists são uphillistas. Todos com preços rankings. Imaias fпонais estadunidenses. Vamos para automaticamente teal. Nós vamos nos acompanharem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora que bora Voltamos que voltamos Com o atleta Giovani No saque É Belo esmete Belo esmete O Gu Russo Colocou essa bola Na cruzada Lá onde o Siri dorme Lá na forquilha Excelente smash Tá grandão O Gu Russo Nesse smash E não errou Um até agora Olha Olha onde essa bola pingou Olha onde essa bola pingou Foi out de bola Out de bola Mas olha No limite No limite Fica na rede Fica na rede A bala do Do Buérez 15 e 30 Vai na extremidade agora ali O Giovani Pra sacar Vai na extremidade da quadra Out de bola Out de bola Out de bola Out de bola Foi pro limite na paralela Essa bola sai na lateral Novamente 3 7 points A favor de Buérez E Lodi Desculpa A favor de Daniel Mola E Hugo Russo 15 e 40 2 5 Boa bola Boa bola Boa bola De Breno Lodi Sendo cirúrgico Na quadra central Fazendo poesia O atleta Bela bola Bela bola Desacelerou Tirou o ritmo ali Pegou ali Desprevenido O atleta Daniel Mola Salva o segundo 7 points Se é pra vender o 7 Que seja caro Né Rufina 30 e 40 Janarouca Vamos ver quem leva Melhor nessa Nessa troca Breno Smash Defesa do Daniel Mola Boa bola Boa bola Boa bola Flutuou Flutuou essa bola do Breno Daniel Mola Não perdoa Coloca pra baixo E faz A confirmação Desse primeiro set Com a parcial De 6 a 2 Aina Coloca aí na tela Pra galera Participar do sorteio Que vai acontecer Na final masculina Sorteio de uma raquete Da Mormai Pra participar do sorteio Tem que seguir O Instagram Da Arena Aveiro Seguir o Instagram Do Da Mormai Beach Tênis E também O Beach Tênis De Amputados Também Sigam esses 3 Instagram Pra você participar Do sorteio Porque É PLEBET Seu canal Do Beach Tênis Vamos time A Planeta Beach Esporte É uma loja exclusiva Em artigos De Beach Tênis Temos a linha Completa Para seu play De Beach Tênis O maior complexo de beat tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com o Liftoff. Bora que bora, voltamos que voltamos. Vamos dar início ao segundo set no serviço atleta Hugo Russo. Boa bola, boa bola. 15-0. Fica na rede, a bola do Hugo. Fica na rede, fica na rede. 15 iguais. Segundo set, valendo vaga na grande final. Fica na grande final. Out de bola, revolução, acabou saindo. Evandro Rufino, notícia diretamente de Rosário, na Argentina. Vini Fonte e André Baran venceram o primeiro set sobre a dupla venezuelana. Nátio Guedes e Carlos Vigon, 50% foi. E olha essa bola. Olha essa bola, não passa, não passa não. Então venceram o primeiro set por quanto? Não, não sei o resultado. Está 1x0 de sete para eles, para os brasileiros. Bom resultado. Mas foi apertado, viu? Porque a última vez que a gente tinha olhado era 3x4. 4 para a Venezuela, 3 para o Brasil. 30 iguais, Hugo no saque. Machado de Barros, Thaís, Regíta, Gaiane Alves e Renata Batista. Tirar trachetas é uma ligagem. Mete na fita essa bola. O saque foi firme ali do Hugo, hein? Olha, mais um smash poderoso. A confiança aí. Boa bola do Hugo Russo. 40 a 30. Play. Esse, 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 esse de Hugo Russo. Falei, nossa, porque olha onde ele buscou esse saque, Evandro. Que qualidade. Foi bem demais, bem demais. Isso aí não tem como. Isso aí é mérito total do sacador aí. O adversário só tem que aplaudir. Evandro, nós vamos ficar por aqui nessa parada, nessa virada? Vai, né? Vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Tá. Um comentário sobre o saque do Hugo Russo que você falou aí dessa... Não posso falar, né? Oscilação. Dessa mania que ele tem. Não, da mania que ele tem de colocar de passar o pé na areia e tal. Eu tava reparando aqui, e menos quando ele saca em I, ele arrasta a areia pro caminho que ele vai seguir depois do saque. É, então tem todo... Eu tô com um pouco de medo de vocês dois. É, isso se o adversário perceber, às vezes pode ficar um pouco ruim, porque mostra a combinação que eles fizeram, né? É, boa, João. Cagueta, João Henrique. É, ele deixa ali os sinais pra onde vai o atleta Hugo Russo. Deixa evidências. 0,30. Olha, boa troca. Fizeram a troca ali, Daniel Mola e Hugo. Daniel vem smash. Só no controle, vamos ver, 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 vamos ver. Deu bom pra Daniel Mola! É, meu amigo, paciência, paciência do Beach Tennis, fica, fica no ponto até achar a melhor oportunidade, e essa oportunidade sobrou ali pro Daniel Mola e ele aproveitou. Rolou um duplo carpado, né? Porque ele foi pra cima e depois fez o salto ali na placa do circuito Beach Tennis. Belo smash, belos 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 smash aqui no fundo. Hugo veio buscar essa bola. Rodou bem ali. 2x0, 2x0, 2x0. Serviço quebrado do Breno. E agora o Daniel vai pro saque. Boa bola, acertou ali no corpo ali do Hugo. Uma boa acelerada ali do atleta Giovanni Buérez. Daniel no serviço. Fica na rede, fica na rede. Fica na rede. É, agora a devolução do Giovanni não passa, não passa não. Fica na rede. É, meu amigo. Mais um anti-combination de qualidade. Do Daniel e o Hugo Russo. E até o momento dominando o segundo set, né, Evandro? A gente teve um primeiro set aí com 6x2, mas com muitos 40 iguais, muitos pontos disputados. E agora diferente. Daniel Mola e o Hugo Russo estão intensos. E Breno Lodi e Giovanni Buérez não estão correspondendo. É, mais uma boa bola, mais uma boa bola. Não estão conseguindo jogar, hein? Não estão conseguindo jogar Buérez e Breno Lodi, hein? Daniel no saque. É, aí foi enganado ali, o Daniel Mola não conseguiu chegar nessa bola. Não conseguiu chegar. Daniel Mola no saque. É, agora sim, colocou um bom saque aí na paralela. Agora sim confirma seu serviço, Daniel Mola. Ela faz em 3x0 nesse segundo set. E é PlayBT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time. Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beat tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. Tênisway.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me Vamos que vamos. Giovanni Buérez no serviço sacando em 3 em 03 Hugo Rosso firme saltou, saltou, colocou na paralela potência no golpe distribuindo smash o Hugo Rosso distribuindo smash, tá bem Altibola, altibola, altibola Giovanni Buérez colocou pra fora 0'30 Breno coloca pra fora, realmente entrando no looping que o Gennaroca fala ali Giovanni Buérez e Breno Lodi não estão conseguindo sair desse estão envolvidos nessa questão dos erros ali 0'40 quem nunca né Rufino? quem nunca Lobby é Giovanni Giovanni Buérez agora acelerou esse smash 15 15 15 40 o Hugo defesa é, mas altibola o Hugo Rosso não tá errando uma por cima ele não tá errando um smash tá bem demais serviço quebrado 4 a 0 nesse segundo set estamos aproximando aí estamos nos aproximando de 45 minutos de partida precisa fazer um algo a mais um algo diferente precisa acalmar aí os ânimos aí Breno e Giovanni pra poder tentar uma reviravolta nesse segundo set porque se continuar nessa nessa toada meu amigo bye bye segundo set bye bye vaga na grande final e quem não tem nada nada a ver com isso é o atleta Hugo Russo e Daniel Mola João Hugo agora fez o caminho aqui que vai vir aqui pra pra um aqui exatamente isso exatamente o que ele fez sinais sinais deixa eu observar isso eu tô com medo de vocês bora lá 015 conversa bastante ali Hugo do Daniel agora vai sacar ali na formação e na formação e aí é neutro é neutro prefiro não opinar ficou na rede ficou na rede 030 tá Colocou essa bola nas alturas Giovani, coloca pra fora Coloca pra fora o smash Giovani Buérez ali, ele tá tentando Acelerar Esse smash, tá tentando Fazer esses Esses winners aí, mas de repente ele vir pra um jogo Um pouquinho mais do volume, já que não tá Conseguindo acertar Essas, esses golpes Seria uma opção ali, dele tentar vir pra um volume Tentar colocar a bola mais no jogo E de repente ir crescendo na partida Pra essa confiança poder voltar 30 iguais 30 iguais 4-0 Boa bola do Daniel, boa bola do Daniel Olha que tava 0-30, hein Faz a reviravolta aí Nesse game aí, o Hugo Agora tá 40-30 Olha lá, ele vem aqui pra um aqui Arrumbou aí, ó Passou a... Ajeitou ali, areia ali É, e confirma seu serviço Confirma seu serviço Confirma seu serviço O atleta Hugo Russo Faz 5 a 0 E é Play BT Seu canal do Beach Tênis Vamos time Me... E aí R.J.B.D. Academy Pit Tênis de alta performance A melhor academia indoor de São Paulo Localizado no Brooklyn Está na hora de evoluir o seu jogo Vem pro time R.J.B.D. Bora que bora Breno Lodi no serviço Sacando em 0-15 0-5 Segundo sete, primeiro sete Eles perderam por 6 a 2 Out bola, out bola 0-30 É o tal do looping, né Evandro Rufino, Breno Lodi e Buérez Entraram nesse looping Entraram nessa bolha aí Não conseguiram sair Eu acho que estão rendidos Hugo Russo e Mola a 2 pontos aí Agora soltou um belo ace Belo ace, belo ace Esse na 2 aí Do Breno Ganhando uma sobrevida É, a 2 pontos aí Da grande final do circuito bicheteiro Daqui décima quarta etapa Torneio que está acontecendo Em Campinas, interior de São Paulo Brasil Bom saque do Breno Bom saque 30 iguais Fica na rede Fica na rede 30-40 E com esse placar de 30-40 0-5 É o famoso Match Point Senhoras e senhores Para Hugo Russo e Daniel Mola E acabou Boa bola Boa bola Em cima Da linha Eu achei que essa bola Ia sair caprichosamente Queimei minha língua E essa bola Em cima da linha 40 iguais É ponto Decisivo do game Ainda Match Point Fogo no parquinho Evandro Rufino Tudo em apenas um ponto Agora acabou Agora acabou 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 Vitória De Hugo Russo E seu parceiro Daniel Mola Com a parcial De 6-2 6-0 Confirmam A vaga Na grande final Na décima Quarta etapa Do circuito Beach Tennis O circuito mais amado Do Brasil Brasil É aqui na Arena E Ricardo Barone E Ricardo Barone Você é Jana Arouca Você é Jana Arouca Que na masculina Então é uma questão De escolha Entendeu Mas eu estou feliz Estou feliz Estou feliz de estar jogando Com ele Obrigado 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 o Leo Obrigado o Leo Obrigado também Por me emprestar Por um torneio No segundo No segundo Vocês foram para cima Eles entraram no looping Vocês aproveitaram Com muito mérito Parabéns E como ele disse Sobra vontade A gente está vendo Aliás pelo clique de ontem A sobra vontade Dos dois Irem na mesma bola Rufino Verdade galera Braço pessoal aí de casa Eu acho que os meninos São uma dupla muito boa O Giovani e o Breno Vem conquistando Aí o ranking mundial Está subindo também Acho que foi uma puta Semifinal Acho que o Gilgão Com a vontade Com a garra Deu tudo certo Mas como você falou Os seis dois Acho que não é Condiz com o jogo Também Até os dois a dois Eu acho que estava Muito pegado Aí começamos a ganhar Muito ponto importante Quarenta iguais ali E eu acho que Foi mais a vibração Ali também Foi levando a gente E só agradecer O Gilgão Pela parceria E vamos para a final Isso aí Mais uma final Para Mola e Russo No circuito bit tênis Mas a primeira juntos Vamos fazer um bolão rápido Aqui Quem vem do lado de lá Vocês acham Vem Miguel e Barone Ou vem João e Gabriel A última vez Que eu soube Duplacar ali 4x3 para Miguel Então ali A gente tem o João e o Gabs Que são uma dupla Que já tiveram bastante resultado Eles inclusive Jogaram juntos Esse ano lá na Espanha Também foram muito bem É aquele negócio No papel Eu acho que entrosamento Ali para João e Gabs Mas no bit tênis Não existe a teoria Existe a prática Então é difícil Cravar algum ali Aqui do outro lado Barone e Miguel Também uma dupla Muito qualificada Que também estão Com muita vontade De ganhar Mostraram isso ontem já Então eu não vou me arriscar Não vai cravar ninguém Para essa final É do seu time Evandro Rufino Eles não cravam Mola Sai do muro Mola Eu acho que vem Barone e Miguel Eu acho Eu acho Jogou Então tá bom Mas eu não vou cravar Eu acho Eu acho Hugo Só pra gente encerrar aqui Você vai ter que mudar Um pouco a estratégia Do seu saque Porque seu segredo Foi revelado Pelo psicopata Evandro Rufino E João Henrique Que são detalhistas Olharam que hora Que você arrasta A areia É a direção Que você vai sacar Eu nem sabia disso Mas vocês podiam ter falado Depois da final Mas assim Só a gente sabe Por enquanto E mais As mais de Duas mil pessoas Estão assistindo Valeu galera Me ferrou pra final Mas eu vou dar um jeito De me virar com essa informação Olha o Rufino Olha o carinho do Rufino Tamo junto É isso aí Assinem a câmera do Play Pela primeira vez Juntos Hugo Russo e Daniel Mola Parabéns meninos É assinando a câmera do PlayBT Daniel Mola E seu parceiro Hugo Russo E na sequência Vamos para Os números não mentem BT Análise Com toda a estatística Aquela estatística Qualificada Do BT Análise Sigam Arroba Do BT Análise E fiquem por dentro Esse excelente trabalho Que eles fazem Também sigam A página Deles No Instagram É bem legal Pra todos Bora lá então Meu amigo João Henrique Com os números não mentem BT Análise Bora lá Bora lá Evandro Bom A partida aí Vencida por Daniel Mola E Hugo Russo Por 6-2 6-0 Contra Giovanni Buérez E Breno Lodi Nos aces Foi um ace Para Mola e Russo Contra dois De Buérez e Lodi O erro de devolução De saque Quatro erros Para Mola e Russo Contra sete De Giovanni Buérez E Breno Lodi Nos erros de saque Oito erros no total De Daniel Mola e Hugo Russo Contra sete De Buérez e Lodi Nos 40 iguais Tivemos aí Seis 40 iguais Totais na partida Cinco vencidos Por Mola e Russo E um apenas Por Buérez e Lodi Que fez um pouco A diferença Na partida Como um todo Nos erros não forçados Nove para Daniel e Hugo Contra 17 De Giovanni E Breno Número aí Bem alto também Nos erros não forçados Por conta aí do segundo set Que eles realmente entraram Nessa montanha russa E não conseguiram sair dela Nos breakpoints Foram 14 oportunidades Para Mola e Russo E quebraram sete vezes Os seus adversários Totalizando aí 50% de aproveitamento Enquanto que Giovanni e Breno Tiveram seis oportunidades E quebraram duas vezes Com 33% de aproveitamento Nos números de winners 16 winners Para Mola e Russo Contra nove De Buérez e Lodi E no total de pontos ganhos 51 para Daniel Mola E Hugo Russo Contra 33 pontos De Giovanni Buérez E Breno Lodi É meu amigo João Os números não aumentem Meu amigo Realmente Segundo sete Principalmente Uma Uma grande partida Do Hugo E do Daniel Estão com a salar garantida Com muita propriedade Na grande final Então vamos esperar Quem que vem aí Se vai ser Ricardo Barone E Miguel Pérez Ou se vem Gabriel Santos E João Wiesger Bom A final feminina Já está definida Que é entre o jogo De Isadora Simões E Lorena Melo Contra Juliana Martins E Isabela Garrido Vai ser o jogo Que a gente vai fazer Na sequência Para vocês A gente vai fazer uma pausa agora Para o almoço E voltamos Com essa Final Mas feminina E também a final Mas masculina Beleza? Está dado o recado Então fiquem ligados Daqui a pouco Temos ao vivo Ativa o sininho Do Evandro Russino No nosso Youtube Para você ficar por dentro Quando a gente entrar ao vivo Porque é para a IBT Seu canal Do Beat Tênis Vamos time Amém Do Beat Tênis Do Beat Tênis